E aí meus inscritos, beleza? Tudo bem? Como tá sendo a semana de vocês? O mês, esse mês, puxado, pesado, tem quase um mês que eu tô fazendo o detonado desse jogo. Então, sem enrolar, vamos para mais um pedaço de Resident Evil Revelations 2. Meus caros espectadores, vamos pegando alguns itens por aqui. Eu espero estar ajudando vocês, né? Esse jogo é bom, né? Fala sério. Esse jogo é bom demais. Eu platinei o Resident Evil 5, o Resident Evil 6. Alguns outros eu não quis platinar um a mais não, porque dá muito, mas muito trabalho mesmo. A gente tem que ficar muito tempo jogando para platinar um jogo, então, às vezes, acaba enchendo o saco. Aí você quer jogar outro game, você tá preso ali. Mas, sem muita conversinha. Quem sabe eu não platino esse aqui? Não sabemos, né? Será que aqui é a parte final? Hein? Será? Será? Nossa, aqui não cabe mais nada. Eu não sei pra que que eu peguei esse tourniquete. Sério mesmo. Aqui não tem nada. Ah, que legal. Elimine os inimigos. Olha como eu tô lascado aqui. Ah, fi. De onde você saiu, fi? De onde saiu aquele cara? Pronto. Tá aparecendo cada monstro aqui que eu não sei nem de onde sai, tá ligado? Não consigo ver Eu não consigo ver o monstro Por que fica piscando ali? Ele tá aqui ó Elevador para o remédio Elevador para o remédio Ele vai um pouco mais, ficarei lá Ué, ele já matou todo mundo, não? O que é isso? 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 É bom mesmo, precisa se trancar todas as portas. Encontrar com o Alex agora sem munição? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né?